Pai, eu não vou fazer faculdade. Pai, ué, por que não vai? Bill Gates não terminou a faculdade. Steve Jobs não terminou a faculdade. Mike Zuckerberg não terminou a faculdade. Por que eu vou terminar a faculdade? Porque não vai nem fazer. Nessa hora, você tem que chamar teu filho num canto e dizer, filho, vem aqui com o papai. De fato, Mike Zuckerberg não terminou a faculdade. E inventou, junto com o brasileiro, uma coisa estupenda, que é o Facebook. Ele não terminou, ele largou. Mas sabe o que que ele largou? A faculdade que ele largou? Aí você tem que falar bem alto no ouvido dele. Harvard! Ele largou Harvard, que é a melhor universidade do mundo. Um ano em Harvard equivale a 30, numa unisquina qualquer. Então, papai, concorda com você. Você quer fazer como Bill Gates, como Zuckerberg, faço com você um trato sem volta. Tá bom? Concordo com você. Parabéns. Primeiro você entra em Harvard, depois você larga. E aí Por favor. Legenda Adriana Zanotto